Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem e cante ao Senhor Vem e cante ao Senhor Vem e cante na presença de Jesus Vem e cante ao Senhor Vem e cante ao Senhor Vem e loupe na presença de Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ele é o leão do antigo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É nossa força e tempo de fraqueza Com uma dor e tempo de guerra Oh, esperança de Israel Ele é o leão do antigo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É nossa força e tempo de fraqueza Com uma dor e tempo de guerra Oh, esperança de Israel Senhor, tu és o meu Deus forte A minha rocha, a minha luz Do isso cada vez que eu olho para ti Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Por isso cada vez que eu olho para ti Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu celebrarei Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegarei Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegarei Eu louvo e adoro Porque tem triunfado Eu louvo e adoro Porque tem triunfado Grande é o Senhor Rei do Universo Grande é o Senhor Rei do Universo Grande é o Senhor Rei do Universo Porque Santo é O Nossa Grande é o Senhor O Nossa Osana As alturas O Nossa Osana As alturas Foque Santo é Porque Santo é Bodres Bendito é E o que vem Bendito é Bendito é E o que vem Bendito é Bendito o que vem Nem o nome de Deus Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei